Música Membro Governo na Inrua se participa com o Sistório Cardeal Dom Virgilio Carmo da Silva Sdb, Iha Roma. A foi em reunião do Conselho Ministro, Palácio e Governo Dili, Quartanê, Portavoz Governo, Fidelis Manuel Leite Magalhães, até mesmo, Membro Governo na Inrua se representa o Governo, onde participa a Ceremonia Investidura Dom Virgilio do Carmo da Silva Sdb, Bacar de Al, I Igreja Católica Nian e Timor-Leste. Membro Governo na Inrua, Nema Canessan, Ministro Turismo, Comércio e Indústria, Lucas do Carmo da Silva, no Ministro Presidência, Conselho Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães. A decisão é que o Conselho Ministro, a delegação, a delegação, o Governo Nian, Ministro da Presidência, Conselho Ministro, chefe e a delegação, o Governo Nian, bem-mata, composto-mos ao Sr. Ministro Turismo, Indústria, no Comércio. Mas que no Nian, Portavoz Governo Nian, la declara data fixo, ato desloca para Roma, Itália, onde participa a Ceremonia Consistorio, Cardeal Foun Nian. Enquanto ialoram San Resnirua Fulane, arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva Sdb, se desloca para Roma, Itália, no Ialoram-Gronura Sengito Fulane, se participa a Ceremonia Consistorio, Nudar Cardeal, Agustin Undacosta, ZMN.